E aí, galera, vou voltar a encher o laguinho de novo. E aí, galera, estão enchendo novamente, hein? Se você está curtindo aí, deixa o seu like. Se você espera que tudo dê certo, deixa o seu like também. Se inscreve aí que vai ter mais vídeos. Não sou nenhum profissional na área aí, mas venho aprendendo bastante aí com os amigos aí, com o pessoal nos grupos aqui da minha cidade aqui, ó. E espero que eu possa estar ajudando vocês também, assim como a mesma coisa que aconteceu comigo aí, se vinha acontecer com vocês também, beleza? Agora estão abaixando a água aqui, ó. Infelizmente a filtragem não foi feita, né? Não tinha como estar fazendo filtragem, montar um sistema aqui nessa caixa d'água. Galera, foi uma correria no dia. Tive que emprestar de um amigo aqui, de um vizinho, essa caixa d'água aqui. É raro que alguém tem uma caixa d'água parada disponível na casa, né? Mas ele tinha lá, então ele conseguiu me ajudar. E 500 litros ela. Aí, ó, o peixinho roscando ali, ó. Então, consegui colocar meus peixes aqui. Graças a Deus não perdi nenhum. Espero não perder. Mesmo um dia à noite aqui cheguei, tinha duas carpas que conseguiu pular pra fora. Mas eu consegui salvar elas. É isso aí. Vamos acompanhar aí. Vamos encher novamente o nosso laguinho. Aí, ó. Deixando, a água tá voltando. Vamos encher ele. E aproveitar pra fazer uma TPA também. E fazer uma troca parcial, né? Vou ter que completar com uma outra água. Agora, futuramente, eu pretendo fazer esse cantinho aqui, ó. Pra tartaruga. Eu deixei esse cantinho aqui pra tartaruga. Eu vou colocar um cimento aqui, fazer umas pedras. Também vou mostrar pra vocês aí um cantinho novo pra tartaruga aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Vamos até a soltura dos peixes. Pronto? Galera, o que eu mais tinha medo foi quando o que eu ia fazer com a água do laguinho. Porque eu precisava esvaziar e armazenar ela em algum lugar. Por quê? Ela já tava com as bactérias próprias pro água. Ela já tava com a biologia formada. A água aqui já tava bem controlada. Amônia, pH, nitrato. Tava tudo certinho. Então, meu maior medo era perder essa água. Jogar ela fora de uma vez só. E perder ela. Então, graças a Deus, eu consegui a caixa. Pra poder deixar os peixes. E voltar ela novamente pro laguinho aqui, ó. Uma parte dela eu perdi. Não teve jeito. Mas uma boa parte dela eu consegui. Porque se eu tivesse perdido de uma vez por todas essa água. Tivesse viajado. Tivesse estado em algum lugar. E perdido essa água aí. Eu ia... Aí era muito arriscado eu perder os peixes. Porque eu não ia ter biologia. Não ia ter nada. Então, era bem arriscado eu perder uns peixes. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E eles estão aqui, ó. Bem vivo e bem saudável. Vamos começar a voltar alguns peixes ali já. Olha as carpas. Olha. Peguei ela seis meses atrás. Era pequenininha. E olha como tá linda. Saudável. Não é uma marca de doença. Não é uma marca de nada. É muito bonito. Esking. Saudade. Tiremos maiorzinha. Tiremos maiorzinha. Para não ter perigo de estressar, machucar o peixe. Vamos lá. Vamos lá, vamos voltar todos eles aqui para o nosso ladinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.